Música Ó, tá rolando um churrascão! Você é o vinho? Tudo bem, e você? Tudo joia! O que é aqui, a tribo do churrasco? É, mais ou menos, vem conhecer aqui qual é a nossa tribo. Tô vendo aqui, ó, cheio de carne, tô gostando dessa tribo. Não, a minha tribo tá aqui. Ô, Binho, então essa é a tua tribo? É, é uma delas. Por que é uma delas? Bom, porque essa tribo se espalha pelo mundo inteiro. Eu viajo bastante, em vários países, então eu me encontro com pessoas que são muito semelhantes, que falam outros idiomas e têm outras culturas o tempo todo. Quais as diferenças da grafidade, assim? Tem um estilo? Aqui nesse grupo você tem representantes de vários estilos totalmente diferentes. Tem gente do grafite clássico, letra, personagem, tem gente que trabalha mais com abstrato, tem gente que trabalha com um figurativo mais comic books, mais quadrinhos, mais desenhos. Eu tô vendo até que tem grafiteiras mulheres, é raro. Vem cá, como você chama? Vem aqui pra frente. Kátia? Kátia? E você? Vem aqui. Como você chama? Ana? Ana e Kátia, é raro ter grafiteira mulher? Agora não, acho que agora tem mais. É? Mas antes era. Se eu quiser começar a grafitar, é só pegar o spray e fazer ou tem uma técnica? Primeiro é só pegar o spray e fazer, né? Porque só assim você vai descobrir e descobrir o que você quer também. Ô, Binho, eu queria que você me ensinasse. Então, será que eu posso grafitar? Será que eu consigo? Conseguir você consegue, mas acho que vai sujar um pouquinho. Então, eu vou me trocar, gente, aí a gente já volta, tá bom? Valeu. E aí, Binho, tô pronto, ó. Tranquilo agora? Ó, tô mais fácil. Tô, né? Então, é só eu apertar aqui e ficar desenhando ou eu tenho que colocar algum bico, alguma coisa? É, eu costumo usar vários tipos de bico, às vezes, no bolso. Uau! Então, você tem traços diferentes. Ah, é? Isso tudo, como pincéis, né, mais largos, ajuda bastante. Então, me dá exemplos de bicos. Então, esse daqui é um bico mais de linha. Você fazia o contorno. É, ele é bom pra contorno, ele é bom pra recorte, assim, mais esfumaçado. Outros bicos, por exemplo, que são já bem largos o traço. Olha, bem diferente mesmo. Porque aí você trabalha com ele diferente. Então, eu queria fazer um desenho aqui especial pra você. Você tem como me dar a tinta preta? Mas com aquele, com esse risco assim, mais facinho, né? O mais facinho. Eu acho, né? Pra quem tá começando como eu. Eu posso desenhar o que eu quiser? Por favor. Vai, hein? Olha, gente, é muito legal isso, hein? Ó. Viu? Fala que eu sou uma ótima grafiteira. Fala. Ó, nunca fiz isso na minha vida. Aqui, ó. Fri. Bom. Não tá bonitinho, meu garfo? Cadê as palmas, gente? Vocês estão aí só olhando, tem que fazer palmas. Fala sério. O primeiro grafite a gente nunca esquece, não é isso? Nunca mais. Agora, me fala como que surgiu o grafite. O grafite, ele surgiu nos guetos de Nova York, numa época em que não havia muito espaço pra cultura underground ou periferia. E aí ele acabou se crescendo e criando o seu próprio caminho. E aí a arte urbana cresceu através desse início, que foi uma busca por espaço. Bom, eu usei a tinta, eu deixei esse muro mais colorido, mas pra entrar nessa tribo, o que que não pode faltar pra mim, hein? Essa daqui é uma japonesa, parece de história em quadrinhos, né? É, um personagem que eu criei e é mais, tem um apelo mais infantil, as crianças gostam mais. A gente vai fazer um híbrido, né, que a gente se chama, fazer... Uma junção. Isso, são duas pessoas, dois artistas, mas com o mesmo trabalho. Acho que isso é o grande barato do grafite também, essa interação. É isso que faz, essa interação faz uma tribo ficar mais consistente de amizade, de cumplicidade. Bacana, vamos andar então. Valeu, parabéns aí pelas suas ondas freestyle. Cadê o Homem Águia? Ah, vem aqui. Fernando Garru, Garru, me explica então da sua águia. Esse é um Bain TV. Bain TV. É um Bain TV, mas ele tem um traço de wide style, que são os letreiros. Como você chama? Sou Loucones. Loucones? Você tá fazendo alguma coisa muito louca aí? É, mais ou menos. O que você tá fazendo? Tô desenhando um fingers, que é o meu personagem que eu criei, que chama fingers, uns dedos, parece uns dedos. E os seus desenhos são sempre inspirados em dedos? Não, são inspirados em cartão, desenhos, Bob Esponja, esse estilo de desenho, assim. Eu gosto bastante. Depois de conhecer a tribo do grafite, eu levo pra minha vida a vontade de transformar. É isso que essa tribo faz, transforma um muro em obra de arte. Faz da cidade um espaço mais colorido e vivo. A tribo do grafite me ensinou que a imaginação não tem limites. Eu fico por aqui, mas tem muitas tribos ainda pra gente visitar. E uma delas pode ser a sua. Até lá! Tchau! 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 Tchau!